Olha o tenebro virando pulpa agora, ó Acabou de botar aqui, ó Olha só Olha só isso Olha lá, olha o tenebro virando pulpa, oi, oi Caramba Olha o processo aí, ó O tenebro, o tenebro gigante vira pulpa Depois vira o besouro Pega um besouro aí pra mim Não deixa eu pegar isso na mão não, deixa isso aí, deixa isso aí Não quero ir vivo Depois não tem problema não Olha só Ao vivo Aqui, ó Ó, deixa ele virar ali comigo Caramba A gente tratando ele aqui, agora acabou de virar, olha A gente cria pra poder pescar Pode ter algum curioso que faz não ter nada com pescaria A gente cria pra tratar de passarinho Nossa, a gente cria pra pescaria, ó Acabou de virar pulpa, ó As outras pulpa tá onde, meu amor? Mostra de baixo do pano Ó A gente bora de baixo do pano, ó lá, ó, tá vendo? Deita e tampa de novo Tá vendo aqui, ó Tinha dois tenepes em cima Uma acabou de virar Tá vendo lá, ó Olha que doideira Cara, a natureza é doideira Processe de transformação aí, ó Aí dali, ó Depois da pulpa Dá aqui o tenebro preto aqui, ó Depois da pulpa Ele vai virar o tenebro O besorro preto Geralmente ele fica um besorrinho mais amarelinho Tá vendo? Vira um besorro mais amarelinho Fica preto assim, ó Pode botar de volta lá A gente bota ele nessa caixa, tá vendo? Aqui um monte morto, ó Que eles botam em média de 500 a 1.000 ovos Depois morrem Dali a gente tira Olha lá o tenebrozinho lá, ó Menosinho Vai ser difícil de achar, né? Olha lá, ó Minha mulher pegando ali, ó Tá escondido ali, ó Ó Pequenininho aí, ó Processo de transformação, ó Tá virando aqui ainda, ó Que interessante Eu nunca tinha visto isso, não Olha que processo interessante de transformação Tem que tirar a pulpa daqui Que se não Os tenebrios Acabam sugando a água, né? Essas pulpas costumam ter muita água A gente tem que estar sempre colocando fonte de água Cenoura, batata, laranja Corve, que é fonte de água Olha lá, filhotinho, ó Olha isso, só que interessante Processo de transformação aí, ó Cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê